Fala aí, galera! Aqui quem fala o Voz de Trazendo pra vocês mais um vídeo de CK2. Pessoal, vamos já começar com todo vapor, aproveitando minha Aggressive Expansion infinita, né? Minha imunidade contra coalizões. E vamos começar a pegar aqui Astúrias, fechar esse negócio. Porque é meu por direito, eu tenho o Reino de Leon, então dane-se os caras. Dá um send aqui e a gente vai começar a tomar esse negócio antes que a França coma tudo. Seguinte, minhas tropas principais vão ficar ali perto, em Leon. E a gente também vai tirar aqui o pessoal do Lisboa e vai organizar ali perto. Só levanta todo mundo, quem morrer, morreu. Eles se repõem sozinhos, não tem grandes problemas, só vai. Decidiu parar de pagar nossos tributos. Eu tô ligado, tô ligado. Ninguém liga muito não, viu? Sim, tem uns caras ali que vão tretar um pouco. Deixa eu ver uma coisa aqui. Galícia. É, as tropas da Galícia que estão... É, que eles devem estar fazendo uma zona ali na França, ao invés de defender o território que está sendo tomado. É, eles vão acabar pegando ali, mas dane-se. Vou pegar mais um pouco aqui. Acho que já dá para começar um Seed, da hora. Vai lá. E... Coloca um Seed Master. Tudo. A gente vai fazendo, a gente vai fazendo. Uau. Uau. Ah, deixar de ser caridoso? Não. Continuar com caridade, deixa eu ver uma coisa. Precisa de muita gente, então... É, não vai rolar tão fácil isso aqui. Ih, rapaz. Eu acho que eu botei minhas retina no meio. Ah, agora vai, né? Caceta. Agora vai. Seguinte, divide ali, vai para lá. O que você quer? Casamento matrineal. Hum. Isso aqui é a minha neta com o meu filho bastardo. Quê? Tá maluco? Isso aí vai dar merda. Deixa eu ver como está indo aqui. Deixa eu ver. Aqui tem toda a galera. E aqui tem o cara... Não, é o cara do Seed. Beleza. Falando em cara do Seed, eu acho que estou com vagas, né? Estou com duas vagas. Deixa eu ver. Não tem. E agora tem. Coloca o cara ali. Vamos. Deixa eu ver. Ele já deve ter, né? Então, bota o cara aqui de Seed, Seed, Seed. Ó, tem um aqui. E um aqui. Permesa? Façam isso de mais rápido possível. Algum movimento estranho? Mil tropas aqui. Galícia. Tá, se a gente der um pau nisso aqui, ele provavelmente vai se render para a França. E isso aqui? Meu... Tá, ele quer virar um cavaleiro templário. Esse cara está casado com minha filha. Isso não quer dizer que ele vira celebratário? Hum. Não, não, não. Você não vai virar pó, né? Você vai fazer FII. Tem que ir a Maltus FII. O quê? Iconium Palace. Tá. King Cassio e suas tropas roubaram um dos meus artefatos. O osso de São Paulo de Tarso. King of Italy. É o quê? Que raio de castelo é esse que você atacou? Não tem nada aqui na minha terra. Nossa, tem alguma coisa ali? Oh, não. Deixa eu ver. Tem aqui. E aqui. Que raio de castelo é esse? Oh, meus títulos. É, não tem mesmo. Não sei como eles conseguiram roubar uma relique a minha atacando sabe sei lá onde, sabe sei lá como. Meu, hein? Alguma coisa mudou aí nas mecânicas e eu não gostei disso. Ah, o que é isso aqui? Votar pra ele no conselho. Déspota de Sérbia. Ah, vamos lá. Por que não? Tamo junto. Ah, declaração de guerra. Tá, o rei pode decidir quando vai declarar a guerra. Eu aprovo. Você pode decidir aí quando você vai declarar a guerra e... E tá tudo certo. Noivos podem casar. Beleza. Posso prender quem? Esse Dux de York. Olha, é uma oportunidade de tirar o poder dele, hein? Construição. Tá. Seguinte. Dux de York tem dois Ducados. Tá. Se eu fosse tirar o poder dele ia ser um pouco complicado, mas sim, a gente poderia dar... Inclusive, ele casou com outra vass... Caramba, a Duquesa? Ruisse. Putz, eles vão juntar essa bodega, sério mesmo? É, era interessante se eles tivessem uma sumidinha, viu? O cara já tá meio grande. Olha, ele é português, né? Então... Ah, tá. Se eu botar outra pessoa ali, né? Tem risco de não vir o português e tal. Vamos ver. Tô precisando diminuir o meu número de vassalos, então... Deixa eles unirem mais coisas mesmo. Isso aqui... Eu estou fazendo coisas legais ali. Beleza. Inclusive, eu deveria liderar um pouco de tropas, viu? Apesar que não tem combate. Mas no combate, às vezes, você pode morrer. Morrer é legal. Estamos precisando um pouco disso. Já tá com 70 anos esse bicho. A vitória. Subindo aqui, pegando... Não é o negócio... O objetivo da guerra. Mais um cara tá querendo virar templário. Deixa eu ver uma coisa, só pra ter certeza. Militar. Cadê Holy Orders? Você. Nossa, ele bato. Então, absolutamente não. Vocês estão... Eu não sei se eles quebrariam o casamento fazendo isso ou não. Mas, sei lá. Muito arriscado. Isso aqui... Donatos me chamou para interesse nas rosas. Toda tarde de aprender botânica e tal. Então... Tá, vamos ver aí suas flores. Você quer que casa meu filho com esta aqui. Rei da Croácia. Meu filho... Ah, pra fazer uma aliança. Materialmente, como ele não é meu filho, então... Dane-se. Quer dizer, ele é, mas... Bom, vocês entenderam. Tá. Croácia. Qual o seu tamanho e qual a sua relevância? Ah, você... É esse coisinha aqui que deveria ter isso. Mas não tem, tá? É... Não. Não. Vamos ver se eu consigo uma aliancinha em algum lugar. As leuzanes... Ah... Cagã. Ah, tem uns cagã que você pode pegar aí. Por que não? Já que não tem ninguém pra fazer aliança. Vai tu mesmo. Faltou um pouquinho de gente. Então... Lide um pouco. Vamos, a galera, pra lá. E tá tudo certo. Isso aqui também pode baixar. Tá, novo interesse. Eu posso virar Green Fingers ou Dirty Hands de novo. Hum, eu lembro disso aqui. Vamos lá. Vamos postar no Green Fingers. Aê, Green Fingers. Green Fingers. Ganhei mais um D-Learn. Infelizmente, não foi suficiente pra ativar meu Magnum Opus, que precisa de um pouquinho mais, né? Inclusive, eu podia fazer... Tô com foco de guerra, né? Podia fazer o, sei lá, o foco de... Scholarship, talvez? Teologia. Não, teologia da vida. Não quero vida. Como é que eu morro? Não quero morrer. É um business. Vai que faz dinheiro. Seguinte. 73%. Tem uns caras galicianos ali. Eu vou tentar pegar os galicianos. Talvez seja o suficiente pra terminar o World Score aí, máximo. Vamos lá. Tire esses caras. Pegou ali? Quase. Opa! Deu o evento das moedas. Então, vamos lá. Dinheiro pela glória. O... Processos. O processo não. Pro... Ah! Profits. Asparam Trader. Mais um Disturity. Boa. Com a luz na sua mão. Trade Post foi terminada? Terminou ali já, rapaz. Deixa eu ver. Ah lá! Mina de Sal. Que diferente. Mount Lee Prestige. Trade Valor 60. Trade Route Welch. Mais 5. Tecnologia 001. Hum. É diferente, então. Tá. Falou que tem seu peso em ouro, né? Um negócio de alto valor. Vamos lá, então. Aqui também é. Passaram trade post. Bom, deixa lá que a Mercante tem mais do que suficiente dinheiro, né? Nós se rendemos. Aceito. Quero. Beleza. Beleza. Tira todo mundo. Beleza. Peguei as terras. Não diretamente, né? Eu só peguei... É. O Duque de Asturias. Agora é o meu vassalo. Ah, o Duque de Asturias é justamente esse pedacinho aqui. É um negocinho bem pequeno. Deixa eu ver. Dá um clean aqui. Não. Porque é um Duque. Kingslayer. Relatância básica. É. Bom, ok. Então, ganhei um vassalo novo. Não sei se eu queria ter um vassalo novo, mas sim. Ganhei um vassalo novo. E aí você, minha filha. Deixa eu ver aqui o que você está se graduando. Tem que tentar não. Tá. Vamos nesse bagulho. Aqui já dá pra baixar as tropas extras. Deixa eu ver. É. Faltando 5, 6, 7 mil tropas. Não, muita coisa não. Tem minhas do reto e nos voltaram. Finalmente. Vamos botar aqui todo mundo de volta. Aquele centrão, né? Peraí. Tem uns malucos aqui que não eram pra tá. Você vai pro outro lado. Só pra dizer que tem. Só pra dizer que tem flama. Bom, a gente tá agora entrega com Galícia. Dá pra comer isso aqui? Pago de inagressão, tá? Pra cá, esse cara aqui. Estamos em trégua. Apesar que é muçulmano, né? Ninguém liga muito. O problema é ficar torrando meu prestígio à toa. Mas deve pegar aqui. Se eu pegar aqui, eu começo... Nossa, velho. A gente começa a comer tudo isso aqui. Aí fica da hora. Itália. Tem um pedacinho ali. Deixa eu ver. Esse educadão aqui. Clean. No, né? Tá. Existe alguém aqui que tem uma... Clean nesse negócio? Também não. Só os caras muçulmanos. É. Não deu tempo de mudar as gerações. Então... Tá ali, inclusive. Tá com medo um pouco. Não deu tempo ali no Sacro Império, viu? Nada, nada mal. Bom, um alvo que nós podemos pegar aqui, pessoal, é o Califa Firuz dos Fatimids. E a gente pode fazer uma Holy War aqui, grande. Cadê? Essa aqui? Não, aqui, ó. Tripolitânia. Olha o tamanho desse educado. Bem bacana, né, pessoal? Ah, deixa eu ver. Nerb e Shea. Podem chamar os outros Sheitas, blá, blá, blá. Meio que ninguém liga. Então, vamos lá. Posso chamar até o Sacro Império? Recounted, blá. Vamos fazer essa guerra? O Sacro Império está em guerra com alguém? Deixa eu ver. Defending... Plain Holy Roman Empire War. Se não me engano, isso aqui é um... É o quê? É um aventureiro? É, exatamente. É um aventureiro que está... Ninguém sabe onde ele está. Certo. Eu não sei. Podia até chamar o Sacro Império e deixar eles lutando ali. Talvez eles façam. Talvez não. Aqui, ó. O Prince Pioto's Host está meio que seguindo o Prince Pioto lá para dar um coro nele. Então, eu acho que eu vou fazer uma outra guerra. E aí, depois eu volto lá para exterminar. Eles provavelmente vão mandar algumas tropas para cá. A gente vai lá, dá um pau neles. Volta e já pega tudo uma vez. A gente deixa eles juntarem as tropas. Apesar que... Quanto que eles têm? Acho que é bastante, viu? 13, cara. É mais ou menos. É mais ou menos. Bom, whatever. Deixa eu ver. Enquanto está rolando aquela guerra, a gente pode vir aqui, por exemplo. Deixa eu ver se... Blá, blá, blá. Tá. É um ducado esse negócio. Isso tudo aqui, ó. Tem um ducado só. Certo. Claim sem chance. Agora... Claimantes. Tem uma galera aí que dá para vir. Chega aí. Chega aí. Hum. Só para confirmar, não tem Declar War? Não. Ducado inteiro, não. Bom. Teria que também dar alguma terrinha, né? Ter alguma terrinha fácil de eu pegar. Talvez um sumaninho frango que não tem amigos. Fat Mid, Fat Mid. Esses aqui já estão em guerra. Aqueles lá são parte da mesma laia. Tem um pedacinho de Itália aqui. Já que não tem jeito no momento, então vamos lá tentar passar esse negócio. Consideração do conselho. Então a gente vai pegar os talvez aqui. Deixa eu ver. Por favor. Não. Conflicto de interesse. Por favor. Sim. Ok. Deixa eu ver. Esses caras aqui devem ser caros, hein? Mil e pouco. Velho do céu. Nossa. Pode esquecer. Hum. Por Chaplin. Não. Esse cara aqui está meio que errando meu esquema. Seguim. Tem alguém mais legal, não? Posso comprar o seu favor? Sim. Então fechou. Você vai ser o próximo Chaplin. Inclusive vou já juntando as tropas. Apesar que ele está juntando lá, mas dane-se. Ok. Chama aí o... Suporte no conselho. E de quebra. Acaba com esse plot aí. Não? Caraca. Aceitou. Coisinho. Beleza. Então meu amigo. Você é o novo Chaplin. Você vai proselitando enquanto isso. Só para tirar o muçulmanismo daqui. Muçulmanismo é foda, mas tudo bem. E... Vota aí comigo. Inclusive eu posso dar spiritual guidance. Virtude. Cadê? Suporte. Beleza. Vamos fazer os burgueses pagarem um pouco mais de dinheiro para mim. Porque sim. Enquanto isso ali como é que está indo. Galera, falando em pagar mais para mim. Lembre-se aí. Está saindo nova DLC de Estelares. Que vai trazer... É basicamente você troca o governo por uma grande empresa privada. O Megacorp. Está bem legal. A gente está vendo aí. Estou tentando fazer uma gameplay um pouco mais pacífica do que normalmente a gente sempre faz. Faz expansão, 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 expansão. Vamos tentar fazer um negócio mais comercial dessa vez e ver se dá para jogar dessa forma, né? Ah, o que está acontecendo aqui? Meu netoso. Meu netoso, vamos ver se você fica esperto. E meu neto. Esse neto aqui é quick. Ah, Mendo. G, Mendo. Ah, não, pera. Ah, o que eu faço com o Mendo? Ah, deixa ele aí. G, quick, né? Opa. Voltou errado. Vai, vai prender em Strogo. Quem sabe ele não vira um fodão. Converteu para católico. Vai já? Sério? Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cruzinha. Vixe. Que zona. Ah, é porque é ortodoxo, né? Tipo, o império é ortodoxo e aí eu estou católico e aí está zoado. Tá bom. Ah, melhorou. Funcionou. Beleza. Vamos tirar mais dinheiro dos burguês. Safado. Nossa, talvez eu tenha feito caca ali, mas tudo bem. Vocês querem noivar minha filha? Minha filha... Hum... Esse aqui é... King Simon da Sicília. Sicília... Ok, cadê? Eu juro não, pô. Quero saber quem é você na prática. Ué? É esse aqui, ó. Itália. Pô, fala direitão. Certo. Poderia fazer uma aliança com esse cara. Hum. Ele está meio velha. O moleque está meio novo. Não vai dar tanto tempo de ter FII. Olha. 3k de tropa também não é muita coisa, viu? Eles têm umas clãs aqui da hora. Várias clãs, na verdade. Hum... Vai tomar banho. E falando nisso, já que a FII está desamada, vamos procurar alguém aqui, ó. Você é bem fértil. Lá tem esse cara aqui que é Quick. É Tiff de Sund. Beleza, então vai lá. Matrilineal. Não tem problema não. Vai botar uns FII lá em Sund. Sei lá onde que é. É... Pra lá. Beleza. Vai fazer uns FII aí da... Da minha dinastia lá pra cima. Quem sabe não acabam tomando poder. O que é isso aqui? Príncipe Otos Host Fleet. Por que que o príncipe... Né? Bom, melhor nem perguntar. Cadê as tropas dos inimigos? Eles ainda devem estar lutando lá com as revoltas. E sabe sei lá o que. Enquanto isso, a Itália tá tentando transformar o Império Bizantino em tributário. Não que isso me dê algum problema direto. Então, dane-se. Posso fazer usurpar Pet Kingdom de não sei o que. Usurpa aí antes que meu Lorde usurpe. E... Beleza. Esse Pet Kingdom aqui eu vou dar para alguém que já tem terra na área. Deixa eu ver. Você... É o Duque dessa porra aí. Então, toma. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Você é... Anglo-Saxão. Seu filho... Hum... Talvez a gente consiga fazer algum negócio aqui, hein? Mas herdeiro é ela. Por quê? Agnatico, Gnatico, Gavelkind. Tá. Devia ir para ele. Ele é bastardo. Ah, ele não é legítimo bastardo. Olha só. Hum... Hum... Talvez ele seja legitimado com o tempo, mas... Entendi, entendi por que que tá assim. Seguinte. Pet Kingdom. Cadê? Dutch de... Esse aqui? Só para me confirmar. Puta que pariu. Essa interface tá foda. Ah, eu já... Meio que já tinha. Só que eu achei que ia pegar alguma coisa a mais. Olha lá. Tá vendo? Esses três aqui. Tá. Então, já que já tem... Vamos passar para alguém só para... Criar um fervo ali? Olha quem que é. Duquesa, Delizade, Whisick. Inclusive, vai juntar com aquele cara. Então, talvez não. Dux, não sei o quê. De Mercia. Você já tem na terra? Então, não. Essa aqui é grande. O Mayor. Vamos pegar essa aqui, que inclusive vai me devolver as terras logo, logo. Não. Vai dar mais trabalho para dar de novo. Vou pegar... Esse cara aqui. Esse bastardo. Vyftal. Beleza. Ele tem... Dois do caso. Leão. É, um Ducado de Leão só. Então, meu filho. Parabéns. Você ganhou o Ducado de... Queen Yield. Opa. Caramba. O que? Beleza. Agora eles vão ter motivo um para treitar com o outro, né? Para querer usurpar o Ducado um do outro. Finalmente, pessoal. Conseguimos nosso objetivo de vida ou desvida. Morremos. Agora eu tenho um herdeiro. Vou jogar Count Garcia se morrer. Meu sobrinho, que é uma bosta. Nossa, ele é muito ruim. Se é louco. Preciso de um filho com urgência. Seguinte. Ah... Por causa da sedução. Beleza. Beleza. Seguinte. Pretenders. As pessoas podem me dar problema. Meus sobrinhos... Sobrinho. É, filho não tinha, na verdade. Então, é só a sobrinhada ali da... Tá. Das filhas. Então, não tem muito problema, não. A gente está bem de boa aqui nos Pretenders. Alguns deles com relação negativa, mas a maior parte é criançada. So be it. Tá. Ele tem um grande conhecimento de todas as coisas entre o céu e a terra. Vai ser lendário. Ok. Espero que seja mesmo. Seguinte. Eu. Gostaria de não liderar tropas. Não quero morrer agora. Eu quero ter uns Fih. Asparem Seducer. Sério que eu já estou na seducência aqui? Sério. Pô, mas eu estava fazendo justa também para ter uma clã aqui na Polândia. Sultanato da Hungria. E na Polândia. Hum. Seria interessante se eu colocasse minha esposa ali nos negócios. O problema é se ela me der outro Fih. Feio. Mas seriam clãs legais. Um herdeiro que tivesse a clã aqui da Polônia. Cadê a Polônia? Nossa, Jerusalém comeu tudo, velho. A Polônia, que agora é tributária de Jerusalém. A gente poderia pegar com o herdeiro. E deixa eu ver o outro aqui só para ter certeza como é que está. O outro seria a Hungria. Aqui embaixo é esse negócio aqui. Com a cor meio esquisita. Sultanado da Hungria. Ah, ele absorveu diretamente, né? Bom, a gente teria que fazer então uma guerra contra Jerusalém para pegar a Hungria de volta e colocar a rainha. Podia botar a rainha nos dois tronos. Ela ia virar uma rainha ferradona. E agora imagina, o herdeiro, né? O filho que ia nascer desse casamento ia poder herdar esses dois negócios aí. Ela já é meio maneta. Então alguma coisa aí aconteceu. Mas sim, seria interessante fazer isso. Eu posso até fazer a sedução só para treinar e aumentar a fertilidade. Deixa eu ver uma coisa. O pai dele, ele tinha seducer, né? Ele tem fertilidade aumentada? Não, só atração. Só atração aumentada. Eu não sei se eu queria fazer esse foco de vida, sinceramente. Vamos ver se dá para mudar. Já dá para mudar. Poderia fazer scholarship, teologia. Tá, poderia fazer scholarship. Fazer o laboratório de pesquisa. E aí, quem sabe entrar na sociedade hermética, fazer o meu magnum opus. Aí eu saio dela e aí eu faço qualquer outra coisa. Talvez teologia, alguma coisa do tipo. Apesar que teologia, a sociedade pode atrapalhar na questão dos filhos. Mas sim, dá para a gente fazer algumas coisas interessantes aí. Deixa eu ver lá. Polonesa, cristã, bloodline. Tem uma bloodline legal. Eu tenho que ser coroado também, bem lembrado. Vou organizar coroação, só que eu tenho que estar em paz. Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Vou dar novo império e tal. Vou procurar o smith. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Perdi o Skull Trophy. Paglum Opus. Eu acho que eu só perdi o troféu de caveira, hein? Deixa eu só confirmar aqui. Pelo visto, eu também posso aumentar... Eu posso levantar 31k de tropas. Então, já começou muito bem. Muito, muito bem mesmo. Deixa eu ver se eu já estou todo equipado. Não posso usar o livro, por quê? Eu tenho que estar depressivo ou estressado. Ah, aí ele dá mais saúde. Interessante. Magnum Opus. Preciso de 25 de learning. Também está baixinho. Não dá para colocar. As coroas. Os negócios estão bem... Minha lança empaladora está lá. Tá, está tudo aí. Quer dizer, grande parte das minhas coisas estão aí. Beleza, galera. Então, eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua. Eu vejo aí exatamente o que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou mudar esse foco mesmo. Vou fazer um observatório. E a gente vai tentar também, né? Boostar um pouco a tecnologia. Quem sabe não pegar até o Necronomicon. E com sorte a gente não fica doido. Nem pode. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.